Começou nesta segunda-feira em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e outras doenças. Em Governo do Valadares, o Departamento de Imunização convoca pais e responsáveis a levarem os filhos até os pontos de vacinação espalhados pela cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Buscando aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, está sendo realizada a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que reduz o risco da paralisia infantil e de multivacinação. Luiz, de dois anos, veio tomar as gotinhas contra a poliomielite. Para a mamãe Elisângela, a imunização é essencial para proteger o filho. É importante imunizar todas as crianças, já que está tendo a campanha, porque a maioria não traz e quanto mais rápido trouxer, melhor. Durante a campanha, a vacinação contra a poliomielite será destinada a crianças de 1 a 4 anos. A multivacinação será destinada a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Ao todo, estão disponíveis mais de 15 imunizantes. Nós temos ao nascimento, tomamos o BCG e hepatite B, depois com 2, com 4 meses, tomamos 4 tipos de vacinas diferentes. A vacina rotavírus, a apneumo, a pentavalente, que protege contra 5 doenças, a vacina da polio. Com 3 mesinhos e 5 meses, ela toma a meningo C, com 9 meses, aí depois com 6 meses, repete doses. Com 9 meses, recebe a febre amarela, depois com 1 aninho, tem reforço de vacina, tem a tripse viral contra 3 doenças, que sarampo, cachorro e rubeula. Com 1 ano e 3 meses, recebe doses de reforço da polio, a DTP. A campanha segue até o dia 9 de setembro. A coordenadora do setor de imunização explica que o Brasil é um dos países com maior risco de reintrodução do vírus da poliomielite. Por isso, a imunização é essencial. O país está sendo considerado um país de alto risco da reintrodução do vírus da poliomielite. E a multivacinação, o objetivo é a atualização da caderneta vacinal de todos, a partir do nascimento até 14 anos de idade. De acordo com Márcia Cordeiro, os imunizantes da campanha estão disponíveis em todas as unidades que realizam vacina de rotina. Em caso de dúvida, procure a unidade sua de referência. Caso aquela unidade, por algum motivo, não esteja fazendo a vacinação naquele dia, porque às vezes o funcionário teve algum problema, está afastado, lá vai receber a orientação de qual unidade vai procurar para fazer essa avaliação vacinal.